Os 40 veículos presos transportavam 600 toneladas a mais que o permitido. Os flagrantes aconteceram nos municípios de Picos, Floriano, Eliseu Martins, Cristino Castro e Bom Jesus. Os caminhões com relação a que transita com excesso de peso é um número considerado alto aqui na nossa região. Apesar de ser um entroncamento rodoviário e ter vários via de acesso para eles transitar. Mas a gente intensifica a fiscalização com relação ao veículo transportando o excesso de peso. Esses veículos são notificados e são retirados, é feito transbordo para regularização. De acordo com a polícia rodoviária, caminhões que transitam com excesso de peso, além de danificar a pavimentação das rodovias, causam acidentes. O risco é muito grande em decorrência da montadora estipular a questão do PBT do veículo e da CMT, que é a capacidade máxima de tração. Então, se a montadora indica aquele peso, o PBT, o peso total, e a capacidade máxima de tração, no momento em que você coloca um peso a mais do indicado pelo fabricante, aí o carro muitas vezes fica descontrolado, o freio não atende corretamente e várias outras coisas. A questão de desgaste de pneu e comprometer a segurança dos demais usuários também.